Gente, vejam a movimentação do Shiba Token, vocês vejam que a gente rompeu aqui essa cunha triangular de forma ascendente e nesse momento o candlezinho vendedor de hoje, apesar de estar subindo mais 2.77 pela métrica da TradingView, o candlezinho vendedor de hoje está travadinho na aresta superior da cunha triangular, mas de cima para baixo, ele está se segurando ali na projeção a nebulosidade esverdeada já se criou, ou seja, os compradores oficialmente já assumiram o controle do Shiba Token, já que a nebulosidade na projeção de 26 períodos já está esverdeada, as três linhas do canal de Keltner agora ficaram agressivamente apontadas para cima, esse Token se move de maneira espasmódica, eu venho reportando aqui no canal, esse Token tem esse padrão de longa acumulação, como aqui, acumulou com uma longevidade relevante, explodiu numa torre que levou ele para o All Time High, que foi alcançado aqui em 8 mil, chegou a bater na máxima 8.854 no dia 28 de outubro de 2021, e agora ele talvez esteja promovendo a mesma movimentação numa longa acumulação triangular e está iniciando uma explosão, tem uma reportagem aqui na Watcheguru, dando conta de que o Shiba Token pode seguir a trilha do Rally da Dogecoin, dizem analistas, fora a proximidade dos devs do ecossistema Shiba Inu com o Vitalik Buttery, o principal cofundador da rede Ethereum, daqui a pouco eu volto com Polkadot Kuzama, vou fazer Atom, vou fazer Avax, o gás da rede Avalanche, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo, grande abraço, até daqui a pouco, vou fazer o Token Bone também, o gás da Shibarium, até daqui a pouco, grande abraço.